Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir posteriormente a essa transmissão do nono ciclo de palestras em linguística aplicada. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, sintam-se dentro dessa série de apresentações congregados ao nosso grupo GEDEAL, nas discussões da esteira desse ciclo de palestras, hoje na sua finalização, com a sua última palestra com a professora Cirlei Baima. Baima, desculpe. Quero agradecer a presença de Taciana Gregório, aqui conosco agora na interpretação. Posteriormente, contaremos também com Meire, Meire Pereira estará aqui também nessa interpretação, tradução do evento. O nono ciclo de palestras em linguística aplicada é organizado pelo grupo GEDEAL, o Grupo de Estudos, Discurso e Ensino, Aprendizagem em Línguas e Literaturas. Esse grupo organiza esse ciclo desde 2006, então é uma série de eventos, e tem por objetivo proporcionar esse espaço de discussão, de reflexão sobre temáticas que estejam surgindo na contemporaneidade, pela demanda que surge nas academias, na perspectiva do ensino-aprendizagem, nos estudos de discurso, no ensino de línguas de modo geral, então são temáticas diversificadas, e elas surgem a partir de interesses tanto das pesquisas dos participantes e das participantes do grupo, como também de discussões que observamos serem importantes naquele momento para o desenvolvimento do saber e da ciência. Problematizar situações é uma das atividades, é uma das ações da linguística aplicada na contemporaneidade, e vem na esteira do desdobramento da história da linguística aplicada, sendo um dos objetivos dessa atuação, desse campo disciplinar, ou desse campo transdisciplinar. Essa proposta do ciclo envolveu quatro palestras, como eu já adiantei, e essas temáticas, elas se encontram, de alguma forma elas confluem, para uma discussão acerca da contemporaneidade, do que acontece agora conosco nas salas de aulas, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, se não em foco diretamente, mas atravessam de certa forma essas discussões, e uma delas hoje, finalizando, vamos trazer a professora Cirlei Baima para falar um pouco sobre a BNCC numa perspectiva de multiletramento. Eu quero, antes de passar a palavra, apresentar a professora, fazer alguns agradecimentos, primeiro ao Grupo Gedeal, que vem desde a década de 90, em 1995, surge o grupo, institucionaliza-se pelo CNPq. Eu quero agradecer à Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, que como instituição proporciona esses momentos de divulgação da ciência, ao Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, com a sua atuação no Estado, com a sua atuação nos Estados vizinhos, e nessa interlocução nacional e internacional que vem proporcionando também. Eu quero agradecer a esse grupo de organizadores, Geison, Rosana, Cristiane, Kátia, Joseana e Denise, que compuseram junto conosco essa equipe de organização do evento. Então, um agradecimento a vocês. Já em tom de despedida, como última palestra do ciclo. E quero convidar a professora Cirlei Baima. Cirlei Baima. Eu vou apresentá-la. Ela possui graduação em Letras, habilitação em Língua Portuguesa, pela Universidade Luterana do Brasil, especialização em metodologia do ensino de Língua Portuguesa e suas literaturas pela Universidade do Estado do Amazonas, mestrada em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é membro do grupo de estudos no Discurso e Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas, do GEDEAL. Temos a honra de tê-la no grupo, CIMEI. Atua na Secretaria de Estado de Educação e de Esporte do Amazonas, especificamente no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, na FUSCAM de Gerente, da Gerência de Ensino Regular. Atualmente, ela atua como coordenadora da área de linguagens no programa PRO-BNCC para a escrita do referencial curricular amazonense, etapa ensino médio. Não sei se você já está em conclusão, mas aí depois você atualiza essa apresentação. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas e literatura portuguesa. E atualmente, vice-presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação Regional do Amazonas, desse bem de 2020 e 2021. No seu mestrado profissional, ela fez um estudo intitulado Política Estadual de Educação Integral para o Ensino Médio no Amazonas, um estudo sobre a implementação do tempo integral em uma escola de Manaus. Ela foi bocicha, nessa época, pela Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Seduq. Em 2019 e 2020, ela foi professora mediadora presencial do Polo IFAM, também em atuação em Polo, na perspectiva DAD. Tem alguns artigos e capítulos de livros publicados. eu destaquei pelo menos uns três, para a gente entender mais ou menos de onde vem a fala de Sirlei. Então, ela tem um artigo numa revista internacional, o artigo intitulado A Implementação da Política de Educação Integral no Ensino Médio, uma revisão, revista Inclusiones, revista de Humanidades e Ciências Sociais, 2021, e dos dois capítulos que selecionei para apresentar, o primeiro intitulado Multiletramentos e Ensino, o gênero Notícia na Formação de Professores, do PARFOR, e o outro intitulado Políticas Educacionais no Estado do Amazonas no Governo de Wilson Lima, dois pontos, continuidades ou rupturas com a velha política. Então, eu fiz uma seleção para a apresentação, mas, por favor, Sirlei, fica à vontade para complementar a sua identidade acadêmica, a sua identidade de pesquisa, seja bem-vinda e tenha uma ótima fala. Estou aqui na expectativa também, esperando poder dialogar contigo sobre esse tema tão importante na atualidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela apresentação. É um prazer estar com vocês nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, aos que forem assistir no momento posterior. Eu sou a professora Sirlei Baima, professora Rita, é um prazer fazer parte do GDA, eu sou membro do grupo de pesquisa e falo, meu lugar de fala é do Amazonas, né? Nesse lugar de fala eu me intitulo professora de língua portuguesa, que é o que sou e sempre fui, desde os 18 anos ingressei na docência, ainda com o antigo magistério, formada no antigo magistério, tenho experiência com o ensino desde os anos iniciais até o ensino médio, ensino superior, pós-graduação, e estamos aí na caminhada agora atuando junto ao Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, trabalhando especificamente com as políticas e os programas educacionais, né, na secretaria, e trabalhando também na implementação dos currículos educacionais que estão em fase de elaboração ou em fase de conclusão. Então, é um prazer estar com vocês nessa manhã, a gente vem aqui na perspectiva de dialogar, de conversar, de trocar experiência, de falar um pouco sobre a nossa experiência nesse percurso, trabalhando junto às políticas educacionais, em especial às curriculares, numa perspectiva dos novos e multiletramentos. e inicio a minha fala, vou apresentar aqui o meu PowerPoint, um instantinho. Bem, então, nesta manhã, nós vamos conversar um pouco, dialogar um pouco sobre os novos multiletramentos e o ensino de língua portuguesa, as principais proposições da BNCC de ensino médio. Então, não é novidade, tivemos uma base implementada em meados de 2018, tanto com proposições para a educação infantil, ensino fundamental e também para o ensino médio e nossa atuação junto a uma gerência de ensino regular é falar aqui um pouco sobre essa proposição do ensino de língua portuguesa para o ensino médio. É importante conversarmos nesta manhã sobre a contextualização e as motivações que nos levam a trazer esse diálogo neste momento de palestra. Então, o primeiro é a relação entre o ensino de língua portuguesa e as principais reformas curriculares, isso não é novidade para quem atua na educação básica, a educação básica passa por um momento de reforma e o ensino médio em especial, ele traz uma reforma muito mais profunda que não se aplica unicamente ao âmbito curricular, mas também a outras esferas reformistas e aí vencem as críticas em relação às reformas. Um outro ponto de motivação para pensar nesse diálogo para hoje é a atuação no programa de implementação da BNCC, etapa de ensino médio, no estado do Amazonas. Então, eu atuo como coordenadora da área de linguagens, trabalhei efetivamente na coordenação e elaboração desse currículo, o nosso referencial curricular amazonense, ele, etapa de ensino médio, ele foi aprovado em meados de julho deste ano, então, está em fase, foi aprovado, nós já estamos num segundo momento que é a elaboração da proposta curricular e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação e um outro ponto de motivação seriam as contribuições dos estudos sobre letramentos, novos letramentos, os multiletramentos na elaboração dos currículos estaduais, em especial o currículo da etapa ensino médio. E, por fim, enquanto membro do grupo de estudo de discurso em ensino e aprendizagem de línguas e literaturas, o GEDEAL, então, a participação como membro do grupo também nos motiva a percorrer esses estudos, a propor reflexões, a propor diálogos. E, o nosso objetivo, no momento de reflexão, é analisar como esses novos multiletramentos são propostos para o ensino de língua portuguesa na BNCC de ensino médio. Então, nós temos aí uma base implementada com inúmeras reflexões, inúmeros pontos de atenção que os professores de língua portuguesa, em especial, as redes, as universidades, vão ponderando acerca da implementação dessa BNCC. E nós, enquanto professores da rede, enquanto pessoas que implementam alguma reforma curricular, temos a nossa principal, uma das principais ações é analisar de que maneira isso pode ser implementado, de que maneira isso veio sendo colocado para os profissionais da educação, para os estudantes, num contexto de aprovação da BNCC. E, rapidamente, como nós construímos esse percurso reflexivo, nós definimos o nosso problema de pesquisa, então, como é que esses multiletramentos, esses novos letramentos, eles são propostos para o ensino de língua portuguesa na BNCC. Nosso objeto de análise é o termo em si, novos multiletramentos na BNCC, e a fonte de análise é a base nacional comum curricular. Implementamos também, conduzimos uma pesquisa bibliográfica sobre os objetos de análise e fizemos como método uma análise documental à luz dos referenciais teóricos que foram embasando o nosso processo reflexivo. E, antes de qualquer coisa, é importante nós, profissionais, relembrarmos um pouco os conceitos de letramentos que estão ou estavam postos no Brasil. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos o entendimento de que o letramento era o processo ou o efeito de aprendizagem da leitura e da escrita. Mari Kata, ela já vem dizendo que bastava, no início da chegada desse conceito ao Brasil, bastava ler e escrever, dominar a técnica da leitura e da escrita para ser considerado letramento. O letramento, ele vai ao longo do tempo passando por mudanças na perspectiva conceitual e na perspectiva teórica. Ele sai de uma perspectiva muito mais da técnica para uma perspectiva sociocultural. E aí, Angela Klaima, ela vem nos trazendo essa indicação de que o letramento é um conjunto de práticas sociais que usam a escrita. Claro, eu preciso usar essa escrita e essa leitura como um sistema simbólico, em contextos específicos e para objetivos específicos. por sua vez, Magda Soares, fazendo, propondo os estudos do letramento, ela diz que o letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas ele cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Então, Magda Soares, ela vai sempre, no início dos seus estudos, propor essa perspectiva do letramento comparando ao processo de alfabetização. E ela vai dizer que o letramento também, em algum momento da sua produção escrita, ele se relaciona com o alfabetismo. Então, esse ser que tem o domínio total dessas práticas de linguagem, que consegue exercer esse letramento. Não necessariamente ele terá o domínio da escrita, mas dependendo do seu contexto social, ele terá algum grau de letramento maior ou menor. e como é que esses conceitos funcionaram fora do país, fora do Brasil? Então, nós temos os letramentos sociais, propostos por Brian Street, um dos principais autores, ele vem trazendo uma abordagem crítica do letramento no desenvolvimento, principalmente no aspecto da etnografia e na educação. Então, ele começa a realizar pesquisas etnográficas no âmbito educacional em diversos países e começa a propor um conceito de letramento para além do domínio da técnica. Ele vem fazendo essa, vem trazendo essa tese de que essa existência de letramentos no plural. Não seria um letramento no singular, mas um letramento no plural, dada a perspectiva sociocultural no qual as sociedades estão ali envolvidas. Então, sempre os letramentos eles vão pressupor práticas letradas que são oriundas dos contextos socioculturais. Ele também vem profundo dois modelos de letramento. Ele traz para o bojo da discussão uma perspectiva do modelo autônomo de letramento que já era um modelo trabalhado por outras perspectivas e vem dizendo que nesse modelo autônomo há apenas uma maneira de letramento ser desenvolvido. Sempre associado a uma questão de progressão social e individual. Sempre olhando para o contexto do letramento numa perspectiva de mobilidade social. Então, eu só conseguirei alguma coisa se eu tiver o domínio desses letramentos e aí um letramento muito mais voltado para o conceito de letra, os letramentos vernaculares e em contraponto de trás o modelo ideológico de letramento. Nesse modelo ideológico de letramento ele vem propondo práticas sócio- e culturalmente determinadas. Então, segundo esse modelo, a escrita para um grupo social depende dos contextos e instituições em que ela foi adquirida. Nesse modelo ideológico que nos escritos do Brian Street são os mais recomendados para o desenvolvimento das sociedades enfim dos outros contextos ele prima por essa prática de letramento sempre o sujeito envolvido em eventos de letramento. Nesse sentido o conceito de letramento agora não mais no singular mas um conceito mais pluralizado ele remete a um conjunto de práticas sociais interdependentes que interligam pessoas objetos midiáticos e estratégias de construção de significados. Nesse momento a gente tem um rompimento numa perspectiva mais sociocultural há uma virada sociocultural do conceito de letramento e isso se amplia para que tanto as perspectivas socio interculturais sejam contempladas como também relacionando com esses objetos midiáticos que ajudam a construir significados. Então os letramentos eles produzem ligações essenciais entre significados e se fazeres. os letramentos são em si mesmos tecnologia e nos dão as chaves para usar tecnologias mais amplas. Eles produzem uma chave entre o eu e a sociedade. Isso é o LEM que vem tratando uma perspectiva muito mais sociocultural ligada a essas práticas de linguagem mais voltadas à sociedade contemporânea. E esses letramentos eles sofrem essa virada sociocultural e o street ele vem trazendo como um ponto de atenção os eventos de letramento ele sempre vai colocar que os eventos de letramento são situações de uso da leitura e da escrita em comunidades e contextos sociais e lá nessas situações há práticas de letramento então aspectos que nos possibilitam começar a ver padrões nesses eventos e situar conjuntos de eventos de forma a dar a eles um padrão então quando eu imprimo esse padrão a essas práticas de letramento eu consigo fazer esse trabalho conduzindo o sujeito conduzindo o estudante conduzindo esse aprendiz ou não a uma ampliação de repertório a uma ampliação não só no sentido de saber ler e escrever mas no sentido de refletir sobre o contexto sociocultural ao qual está envolvido um sentido de atuar nesse contexto sociocultural e a gente com o avançar das pesquisas chega ao conceito de multiletramentos que é um ponto da nossa conversa de hoje então os multiletramentos na perspectiva de Roxane Rojo são práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias e consequentemente de diversas linguagens incluindo aquelas que circulam nas mais variadas culturas presentes na sala de aula não só a cultura valorizada então na pedagogia dos multiletramentos no manifesto dos multiletramentos eles vêm trazendo essa questão das diversas linguagens e das múltiplas culturas que permeiam esses contextos sociais permeiam esses eventos de letramento e estão ali as práticas letradas para que esse sujeito ele consiga conhecer ele consiga ter domínio da técnica mas ele vá para além disso e qual seria então essa pedagogia dos multiletramentos numa perspectiva mais tradicional esse estudante esse sujeito ele é feito como um receptor um receptor passivo aquele que recebe as informações aquele que vai tendo domínio e vai fazendo alguma aplicação ainda numa conceituação de um letramento vernacular um letramento de letra já a pedagogia dos multiletramentos o papel da agência no processo de construção do sentido ele é decisivo é uma pedagogia mais produtiva mais relevante mais inovadora criativa e na concepção dessa autora a partir dos estudos do grupo Nova Londres uma perspectiva mais emancipatória então não se trata somente de desenvolver competência mas se trata de criar um tipo de pessoa pensar num sujeito que é ativo de significado que compreende que é sensível e que está ali sempre atento à mudança e consegue também fazer novas produções a partir do que ele aprendeu então essa lógica dos multiletramentos é aquela que reconhece a criação de significado é um processo ativo é um processo transformador é uma pedagogia baseada no reconhecimento e mais propensa a abrir cursos de vidas viáveis para o mundo de mudança e diversidade nesse sentido a gente percebe que essa lógica dos multiletramentos ela vai dando muito mais autonomia a esse ser que está sendo formado e isso vai fazer com que ele realmente pratique mudanças ali naquele contexto social e a gente vem trazendo nessa manhã o mapa dos multiletramentos na perspectiva de do material da Roxane hoje a partir do próprio manifesto dos multiletramentos a partir dessa pedagogia nós temos um outro tipo de usuário então eu tenho um usuário funcional é aquele que domina a técnica que conhece que ele sabe fazer ele também é um criador de sentidos ele entende o que está sendo dito entende os diversos textos e como esses textos eles funcionam para construir sentido e também as tecnologias que estão ali envolvidas como elas se interrelacionam e criam sentidos esse sujeito funcional que cria sentidos ele passa a entender tudo o que é dito e estudado ele é fruto de uma seleção prévia se ele é fruto de uma seleção prévia eu preciso ter esse olhar de um analista crítico eu preciso ter criticidade ao analisar todo e qualquer texto que ali me é ofertado para que eu consiga ter essa percepção mais crítica e se eu tenho um domínio da técnica se eu conheço se eu compreendo os sentidos se eu compreendo esses sentidos e posteriormente faço uma análise crítica eu consigo ser um sujeito transformador eu uso o que foi aprendido e recrio apresento de novos de novos modos então essa é a principal ideia dessa pedagogia dos multiletramentos é eu formar um sujeito que realmente ele consiga ele tenha condições de fazer esse percurso esse percurso nesse mapa não quer dizer que ele é linear não quer dizer que ele segue uma lógica da maneira que a gente vai fazendo a leitura mas ele vai o estudante vai se apropriando de maneira distinta dependendo do seu ritmo de aprendizagem dependendo das formas dos seus contextos sociais e culturais e o que isso implica então o que essa pedagogia traz de implicações para um contexto de ensino então o link ele vai nos dizer que as capacidades de criação principalmente de ser um sujeito autor de eu possuir essa autoria de eu conseguir fazer uma análise crítica de multimídia que corresponde às capacidades tradicionais de produção do texto e de leitura crítica é preciso entender o quanto foram no passado extremamente restritivas novas tradições de educação para o letramento de maneira a ver o que os alunos precisarão no futuro além do que estamos agora lhes dando então o que vem propondo é que há uma mudança se eu estou num momento contemporâneo eu tenho novas práticas de linguagem eu tenho novas formas de construir sentido e são essas novas formas ali imbricadas de cultura de múltiplas linguagens que precisam estar no contexto de ensino que precisam ser ensinadas e que isso implica também isso requer requer muito das redes requer muito do ensino requer programas novos aparatos tecnológicos novos dispositivos não dá para que se pense o ensino de letramento sem que eu tenha esses aparatos sem que eu tenha programas sem que eu tenha ferramentas apps computadores enfim todo um aparato que vai auxiliar na construção de linguagem e são linguagens que estão circulando nesse contexto contemporâneo logo o estudante ele precisa ter esse acesso para ele aos poucos ir compreendendo e dominando técnica e dominando sentido e analisando criticamente para que ele possa também ser um produtor de textos que transforma a partir da sua aprendizagem e o que seria então esse conceito de novos letramentos percebam que no início da nossa conversa de hoje os novos e multi estava entre parênteses de maneira proposital porque nessa abordagem não podemos esquecer das questões dos novos letramentos então Jaqueline Barbosa ela vem definindo esses novos letramentos como uma nova tecnologia digital que inclui novos procedimentos então agora eu tenho procedimentos como clicar curar informações cortar colar arrastar então os vários gestos das telas de toque mas não só isso a mera técnica também não constitui por si só os novos letramentos então para além dessas novas tecnologias colocam em cena novas condutas então são novos etos é uma nova mentalidade é uma mentalidade que agora ela é oriunda dessa mentalidade da web 2.0 né em a analogia ao que já ficou no momento posterior então a contemporaneidade ela vem requerendo de nós desse novo ser em formação que ele tenha esses domínios isso também né a gente vem trazendo um conceito do glossário de termos né do componente curricular na BNCC os novos letramentos decorrem do funcionamento das tecnologias digitais da informação e comunicação então eles estão interligados abrangem novas tecnologias um novo etos uma nova mentalidade para lidar com os discursos veiculados na sociedade contemporânea abarcam compreensão ao que é necessário proporcionar o desenvolvimento do sexo crítico dos cidadãos e alunos permitindo questionar analisar contestar né sempre buscando a implicação de uma mudança social então a gente busca essa mudança social é isso que o conceito nos traz e esse conceito ele já vem permeando a BNCC desde a educação infantil ensino fundamental anos iniciais e finais e perpassando pelo ensino médio a gente chega ao nosso foco de conversa né seria essa análise da BNCC ensino médio sempre olhando para um componente da área de linguagens o componente de língua portuguesa não vamos analisar a área toda não seria viável fazermos num curto espaço de tempo mas vamos conversar um pouco sobre o que vem organizando esse ensino de língua portuguesa na BNCC quais são essas competências quais são essas habilidades o que é que ela nos propõe em relação a esses multiletramentos ali tão já mencionados anteriormente na parte conceitual e também permanecem ali alguns conceitos são trazidos no próprio textos introdutórios da BNCC e aí a gente chega num primeiro ponto de organização da base a base ela vem propondo os campos de atuação social na BNCC então ela vem propondo alguns campos desde o ensino fundamental anos iniciais até o ensino médio eu tenho campo da vida cotidiana para os anos iniciais campo das práticas e pesquisas que se mantém até o ensino médio o campo da vida cotidiana no ensino fundamental ele não vai ser contemplado mas no ensino médio ele muda para o campo da vida pessoal o campo das práticas de estudo e pesquisa se mantém campo da vida pública para os anos iniciais e campo jornalístico midiático que se estende até o ensino médio o campo da atuação na vida pública se mantém até o ensino médio e o campo artístico literário no caso específico do ensino médio campo artístico para a área de linguagens e para o componente língua portuguesa campo artístico literário o que a gente tem então de comum nesses campos de atuação o campo por si só ele já remete a questão de uma esfera social de atuação então os campos ele já vem trazendo essas proposições de práticas de linguagem é possível nós conseguirmos também deslumbrar um estudo sobre os campos na perspectiva bactiniana então bactiniana já traz uma perspectiva sobre as esferas de atuação que remete a essa ideia de campo então esses campos de atuação o que vem sendo proposto para o ensino médio para o campo da vida pessoal em linhas gerais compõe-se de uma forma a conduzir o estudante a refletir acerca das situações contextuais da vida contemporânea então é o estudante ali no mundo perpassando a sua vida pessoal mas em contrapartida eu com uma vida pessoal que estou lidando e vivendo em sociedade então eu preciso propor práticas de linguagem que contemplem esse campo de atuação para que o estudante no momento que ele possa ou que ele necessite se manifestar acerca desse campo ele tenha aquela competência ele tenha condições ele saiba analisar uma prática de linguagem oriunda desse campo o outro campo é o campo das práticas de estudo e pesquisa então o próprio nome já diz ele envolve a pesquisa a recepção a apreciação a análise aplicação e produção de discursos textos expositivos analíticos argumentativos na esfera escolar na acadêmica e na de pesquisa isso provavelmente todos nós professores de língua portuguesa já o fizemos e todos os demais professores mas agora com essa proposição da BNCC ele fica mais evidente para que a gente consiga ir pensando em práticas contemporâneas que contemplem esse esse essas práticas de estudo e pesquisa o campo jornalístico midiático é um campo que ao meu ver muito já se contemplava nos currículos anteriores nos currículos da rede em especial o currículo do meu lugar de fala que seria o currículo do Amazonas mas ele vai se constituir na BNCC na circulação dos discursos de textos da mídia informativa e pelo discurso publicitário então esse campo ele vai permitir a construção de uma consciência crítica e seletiva em relação a produção e circulação de informações e posicionamentos então nós temos ali inúmeros fatores o fator das fake news é um ponto que hoje na contemporaneidade isso requer uma análise uma leitura então esse campo ele vem trazendo essas questões para serem discutidas e implementadas no currículo das escolas o próximo campo é o campo da atuação na vida pública então esse campo ele vem propondo a necessidade de oportunizar a ampliação da participação efetiva dos estudantes em defesa dos direitos sociais da democracia então ele vai remeter sempre a promoção da participação significativa como é que eu participo das situações sociais do lugar onde eu estou do lugar onde eu atuo da minha sociedade do meu contexto como é que eu consigo fazer isso a partir das práticas de linguagem como é que eu me envolvo nessa perspectiva democrática como é que eu repenso os problemas pelos quais a sociedade passa e que afeta a sociedade e que também me afeta então é conduzir o estudante nesse processo de reflexão e por fim o campo artístico literário é o campo que ele vai possibilitar reconhecer e valorizar e produzir as manifestações das culturas juvenis contemporâneas não só isso é a parte desse campo que o estudante ele vai ampliar o seu repertório analisar as diversas manifestações culturais artísticas faz ser do seu do seu local né faz ser das questões brasileiras como também essa literatura africana indígena a mundial essa essa literatura de margem né essas produções da literatura de margem então tudo isso está ali contemplado nesse campo artístico literário na sequência a gente passa a visualizar como é que na nossa reflexão nós entendemos que está proposto o processo de progressão na BNCC para a área de linguagens né então na área de linguagens e aí eu retorno um pouco para o componente língua portuguesa no ensino fundamental as competências em si elas sempre estão ali na possibilidade do conhecimento da exploração da compreensão da utilização e por vezes da análise para o ensino médio a gente tem uma ampliação dessas proposições nas competências a gente tem um processo progressivo agora no ensino médio é hora do estudante ampliar consolidar e aprofundar essas aprendizagens que já o acompanharam desde as séries iniciais desde o ensino fundamental então eu tenho que pensar na ampliação da autonomia na ampliação do protagonismo tenho que pensar num processo de identificação mas não uma identificação por si só uma identificação crítica aos diferentes usos da linguagem como é que eu uso como é que eu analiso criticamente como é que eu me posiciono a partir desses usos tenho que repensar a questão da autoria nas práticas de linguagem então agora eu conheço eu compreendo eu já explorei eu analiso eu utilizo mas eu preciso demonstrar essa autoria nas práticas de linguagem eu preciso ser o produtor de textos de novos textos né ali eu preciso ser o transformador de linguagens numa perspectiva mais voltada aos multiletramentos preciso usar criativamente essas mídias e também esse estudante do ensino médio ele precisa ter essa parte participação em manifestações artísticas então a gente percebe que do ensino fundamental para o ensino médio há um processo progressivo nas habilidades há uma ampliação progressiva isso também é importante de rever e aí nós chegamos nessa organização do componente de língua portuguesa a partir das competências específicas para a área as competências elas são sete competências e na primeira competência a gente tem a compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais artísticas corporais e verbais mobilizar conhecimentos na recepção e produção dos discursos sempre esses discursos que estão nos diferentes campos de atuação e nas diversas línguas então essa competência que é a competência 1 a gente já percebe uma mobilização de conhecimentos que partem das práticas de linguagem e dessa realidade sociocultural então aqui eu já tenho envolvido esse conceito sociocultural de letramento um conceito mais voltado a um letramento ideológico que contempla essas novas práticas contemporâneas de linguagem então isso vai conduzindo o estudante o sujeito para essa atuação social plena isso que a habilidade na nossa reflexão propõe a competência 2 compreender os processos identitários conflitos relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem então agora eu estou muito mais articulando essa competência com a realidade sociocultural estudante eu estou agora percebendo uma prática mais situada uma prática mais voltada para essas múltiplas linguagens para esses para esse multiculturalismo que está ali presente nesses contextos sociais a competência 3 por sua vez ela propõe utilizar diferentes linguagens artísticas corporais para exercer com autonomia e colaboração protagonismo autoria da vida pessoal e coletiva de forma crítica criativa ética solidária defendendo os pontos de vista então eu tenho toda uma situação social a questão dos direitos humanos a questão socioambiental o consumo responsável no âmbito local regional e global então aqui percebe-se um foco na utilização das diferentes linguagens com observância a esses contextos sociais volta-se ao ensino mais crítico e esse ensino crítico ele vai ao encontro da perspectiva dos multiletramentos a competência 4 a competência 4 ela propõe compreender as linguagens como fenômeno e aí eu vou para essa questão de perceber essa língua como fenômeno geopolítico histórico cultural social variável isso voltado ao ensino de língua e sensível aos contextos de uso então nessa competência a gente percebe uma presença constante da proposição de letramentos em uma perspectiva sociocultural então aqui também fica muito evidente essa perspectiva sociocultural já demonstrada nos próprios letramentos né no conceito de sociocultural de letramento e também nos multiletramentos a competência 6 ela vem tratando da apreciação estética das diversas produções artísticas e culturais considerando sempre a característica local regional e global mobiliza esses conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado reconstruir produções autorais individuais e coletivas sempre conduzindo o estudante para esse protagonismo o exercício desse protagonismo então a gente observa nessa competência as questões artísticos culturais no sentido do estudante dar significado reconstruindo produções autorais nota-se um viés da análise crítica e utilização da aprendizagem de novos modos né modos de comunicação de demonstração modos artísticos modos culturais essa competência ela perpassa a área de linguagens perpassa o componente língua portuguesa assim como as demais mas também é algo que está bem alinhado à perspectiva de ensino do componente arte a competência específica cede mobilizar práticas de linguagem no universo digital então aqui nós já vamos ter que considerar aquelas dimensões técnicas críticas criativas éticas e estéticas que são proposições de dar dos conceitos da pedagogia dos multiletramentos sempre buscando a expansão de sentidos a produção de novos sentidos o engajamento de quem está aprendendo e esse engajamento em todos os campos de saber em todos os campos de aprendizagem o foco dessa competência está nas práticas de linguagem e ambiente digital ênfase na técnica na criatividade na prática situada no saber fazer então passando da questão das competências nós selecionamos algumas habilidades para conversarmos nessa manhã para dialogarmos um pouco e trazer alguma impressão a partir das reflexões que fizemos então nós trouxemos a primeira habilidade a LP21 é uma habilidade específica de língua portuguesa é importante nós destacarmos que a área de linguagens ela possui para a área 28 habilidades perpassando a área perpassando todos os componentes da área perpassando a língua portuguesa a arte a educação física e a língua inglesa e 54 habilidades específicas para o componente de língua portuguesa dessas 54 que não teríamos um tempo suficiente para analisá-las nós selecionamos algumas e fizemos algumas reflexões a primeira foi a 21 a 21 ela está alincada ao campo da vida pessoal ela traz a seguinte proposição produzir de forma colaborativa e socializar playlists comentadas de preferências culturais e de entretenimento revistas culturais fanzines e zenzines ou publicações afins que divulguem comentem avali músicas games enfim o etc ele nos dá uma possibilidade ou inúmeras possibilidades de gêneros a serem trabalhados né sempre buscando identificar o gosto desse estudante identificar essa afinidade e fomentar essas comunidades colaborativas a segunda habilidade tem relação com a competência um compreender criticamente textos de divulgação científica orais escritos e multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento identificando sua organização tópica a hierarquização das informações identificando descartando fontes não confiáveis e problematizando enfoques cherenciosos ou superficiais ele faz parte do campo das práticas de estudo e pesquisa essas práticas de linguagem contemporâneas a gente percebe né a partir da citação da Jaqueline Barbosa as práticas de linguagem contemporâneas elas envolvem produções multissemióticas e multimidiáticas supondo um trato com diferentes linguagens e a utilização de várias ferramentas digitais a exemplo de edição de áudio foto vídeo etc então esse saber fazer a partir desses gêneros é o que a habilidade ela vem propondo então em cada um dos campos pelo menos nessas duas habilidades aqui destacadas a gente percebe essa necessidade do estudante saber fazer é a produção e a compreensão a gente ainda não conseguiu perceber uma proposição de análise mais crítica mas a gente já consegue perceber essa compreensão criticamente ainda não é análise mas é uma compreensão crítica a partir desses múltiplos textos que estão circulando e esses múltiplos textos que são do contexto do estudante e que ele precisa também saber fazer saber produzir se envolver engajar trabalhar de forma colaborativa então todas essas indicações aí indicações de gêneros e indicações do saber fazer eles remetem a uma perspectiva dos multiletramentos o próximo as próximas habilidades que nós elencamos foi a M13 LP34 né é em ensino médio 13 é primeira e terceira série LP língua portuguesa e a numeração da habilidade disposta na própria BNCC 34 produzir textos para divulgação de conhecimento de resultados de levantamentos e pesquisas texto monográfico ensaio artigos de divulgação científica verbete de enciclopédia colaborativo ou não infográfico estático ou animado então a gente começa nessa habilidade a perceber que parte de um letramento mais vernacular um letramento que é algo já bem bastante corriqueiro a nível de escola principalmente a parte de artigos de ensaio né isso já é mais da nossa prática né uma prática de um letramento mais vernacular e esses gêneros eles vão sendo ampliados vão sendo ampliados até chegarem no nível de uma perspectiva de uma pedagogia um pouco voltada aos multiletramentos então é esse ponto de atenção que a gente precisa ter então a produção do texto é uma produção há alguns alguns escritos algumas reflexões que criticam essa questão do âmbito apenas da produção mas na habilidade 53 no campo artístico literário a gente tem o seguinte também no campo de produção mas agora voltado para o campo artístico literário outros gêneros novos gêneros então sempre a gente precisa ter esse cuidado de que essa questão da pedagogia dos multiletramentos não se trata simplesmente de visar a apropriação de gêneros eu não posso relacionar fazer uma relação de gêneros dividir esses gêneros por bimestre e começar a trabalhar porque eu preciso trabalhar é uma indicação da base é uma prescrição da base eu preciso sim proporcionar experiências dos meus estudantes com esses gêneros e aí essa experiência ela perpassa sempre pelo domínio da técnica é o saber fazer vai para o âmbito da compreensão compreender o que está sendo dito compreender essas múltiplas linguagens vou para o âmbito da análise então veja eu vou sempre avançando os níveis para que o estudante ele consiga ao final ser esse estudante que produz linguagens transforma a partir de novo novos modos ele consegue ter o domínio dessas ferramentas digitais e sim a partir disso eu possibilito uma participação significativa essas são as palavras da Jaqueline Barbosa a partir de um texto que ela publicou em 2018 o próximo bloco nós temos a habilidade 16 produzir analisar e analisar textos orais considerando sua adequação aos contextos de produção e aí eu tenho elementos relacionados a fala a modulação de voz a entonação eu tenho um foco aqui muito mais voltado para a questão dos textos orais tanto de análise quanto de produção e aí eu tenho uma atenção especial a modulação da voz a entonação o ritmo a altura a intensidade a expressão facial enfim tudo isso para tentar fazer com que esse estudante esse sujeito ele consiga em diversas situações de aprendizagem se portar produzir um texto oral analisar também um texto oral sempre buscando essa participação social essa participação significativa e também um aprimoramento desse saber fazer a competência a habilidade seguinte ela está localizada na competência 3 e competência 6 então ela tem relação tanto com a competência 3 quanto com a competência 6 participar de eventos saraus competições orais audições mostras festivais feiras culturais e literárias rodas de leitura clubes cooperativas culturais geográficos tudo o que nós já fazíamos inclusive para socializar obras da sua própria autoria então aqui eu já tenho aquela indicação de autoria que foi um conceito que nós vimos lá no início na perspectiva dos letramentos ideológicos tem essa questão da autoria e os multiletramentos eles vêm mantendo essa questão da autoria então dentro do campo artístico literário essa produção de textos orais para a habilidade 16 e essa participação em eventos literários para a habilidade 47 nos dão essa ideia dessa autoria no sentido de produção de textos orais ou outros textos do campo artístico literário o próximo bloco são mais duas habilidades a 39 e a 40 e aqui nós temos usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas verificar avaliar o veículo a fonte a data local da publicação autoria enfim comparar essas fontes consultar ferramentas sites checar as informações checar a veracidade de informações combater também essa proliferação de notícias falsas ou fake news então aqui a gente tem uma abordagem voltada para o campo da utilização e aí a gente tem alguma crítica para essa questão de estar centrado apenas no campo da utilização em contrapartida a habilidade 40 que se relaciona com as competências 2 e 7 ela já vem para a análise então eu tenho aí uma habilidade que vem analisando esse fenômeno do pós-verdade propondo discussões quais são esses mecanismos de disseminação de fake news quais são os exemplos qual a causa disso pensar criticamente qual é o efeito disso quais são as consequências o que deve prevalecer se são crenças qual a diferença entre o fato opinião enfim sempre conduzindo o estudante para que ele tenha demonstre essa atitude crítica em relação ao fenômeno que vai desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças opiniões que também tenha autonomia para buscar um fato verdade para identificar uma fake por exemplo então aqui nessas habilidades obviamente que dentre as 54 habilidades nós temos uma recorrência do letramento vernacular o letramento da letra como diria a própria Roxane Rojo e a própria Jaqueline Barbosa nos seus escritos mas nós temos também habilidades que estão ali direcionando essa questão dos multiletramentos e o que que nos fica de desafios então a pedagogia dos multiletramentos ela está aí tem tantos escritos inúmeros escritos mas nós enquanto profissionais da educação professores que somos nós temos um desafio e aqui eu não trago os questionamentos para de repente ter respostas não temos respostas mas quem sabe juntos a gente não consegue cada um atuando dentro da sua esfera cada um atuando dentro do seu âmbito de pesquisa quem sabe a gente não consegue buscar soluções o grande desafio é como organizar um trabalho pautado pautado na pedagogia dos multiletramentos como é que eu faço porque os textos ali eles me dizem o que é o letramento como fazer o que ele propõe quais são os benefícios mas como eu faço isso na prática pedagógica como é que eu coloco isso em prática e esse é o desafio penso eu voltado para a elaboração dos nossos currículos é a gente pensar no que fazer mas também associar ao como fazer então como é que a gente vai conseguir contemplar essa pedagogia dos multiletramentos nos currículos em elaboração nas redes e aí eu cito o meu lugar de fala a exemplo da rede estadual do Amazonas que fizemos um processo de elaboração tentamos fizemos algumas tentativas de contemplar a questão dos multiletramentos no nosso currículo mas a gente não sabe se isso vai ser suficiente até porque essa mudança do ser professor para trabalhar com essas práticas de linguagem contemporâneas precisa de uma mudança precisa da questão de formação precisa de outras políticas apoiando essa reforma ou essas reformas curriculares aí propostas e um outro ponto de desafio que fica para a nossa reflexão é como interrelacionar o ensino de língua portuguesa pautada nos multiletramentos sem as condições mínimas para o acesso a essas práticas de linguagem contemporâneas então nós vimos lá que a pedagogia dos multiletramentos ela implica em algumas situações ela implica e nós temos nós temos tecnologia e a questão da pandemia nesses dois anos deixou muito evidente a nossa fragilidade com relação ao ensino a fragilidade de disposição né de acesso ainda que seja do acesso à questão da internet tanto os nossos estudantes quanto os nossos professores então essa esse processo de de reflexão que a gente tem conduzido é a partir dessas reflexões que a gente vai tentando buscar soluções não temos todas as respostas né temos algum conhecimento de teoria mas a gente vai tentando colocar em prática na sequência as nossas referências e eu me coloco a a disposição para os questionamentos a professora Rita já deve já deve ter colocado alguns questionamentos para a gente então estou à disposição parabéns muito bom escutar percebemos que foi uma apresentação né trocando agora dentro de a informação obrigada Tassiana entrando nele que foi uma apresentação que tanto trouxe o seu conhecimento técnico da área né o seu conhecimento a partir da expertise que você adquiriu ao longo desses anos né com o trabalho junto a BNCC na produção desse referencial uma dúvida né quando a gente fala de BNCC é sempre relacionada o que são esses dois documentos né qual a diferença desses dois documentos nós que estamos envolvidas né com produções a partir da BNCC muitas vezes nós não nos damos conta como chega as escolas né o uso desses termos referencial BNCC então eu vou repassar a primeira questão e aí eu vou pedir para que você explique um pouquinho o que seria esse referencial como está esse trajeto desse referencial lá no Amazonas com certeza esses grupos né que estão organizados em todos os estados brasileiros para a organização dos seus referenciais eles têm diálogos então se você tiver também alguma informação sobre como está nesse nível mais nacional a produção desses referenciais né já temos os referenciais do ensino fundamental né eles já foram em alguns casos né já publicados já em andamento mas o ensino médio a gente acompanha até pela mídia né que será uma grande implementação e a sua fala trouxe isso né uma mudança né nas bases desse ensino e a gente sabe que na mídia a gente escuta o tempo todo a partir do ano que vem a partir do ano que vem então por favor fala um pouquinho disso e aí eu vou lançar a primeira pergunta tá então são várias as perguntas eu quero agradecer a participação das pessoas né assim dialogando é e eu separei em alguma ordem porque eu vi que tinha uma cadência uma coerência na discussão mas vamos tentar dar conta de todas nós temos até 11h30 né o nosso horário a nossa primeira pergunta foi Jason Araújo que fez ele pergunta a partir das suas experiências quais tem sido os principais desafios da implementação da BNCC do ensino médio no contexto do Amazonas especialmente especialmente quanto a essas discussões sobre os multiletramentos então gostaria que você começasse com essa com essa pergunta né que o Jason coloca se você puder falar um pouquinho sobre um referencial também agradecer Obrigada Jason pela pergunta a gente no início do trabalho nós fizemos uma imersão de estudos com a nossa equipe aqui mesmo interna e tivemos também os diálogos nacionais com as equipes dos outros estados né então o ministério fez essa ordenação essa interrelação mas voltando um pouquinho ao que é a BNCC né a gente compreende a BNCC como uma diretriz né um caminho que pode ser seguido pelos estados a gente sabe que a gente tem essa questão das discussões dos pontos de atenção a essa questão mais prescritiva da BNCC mas a BNCC de fato ela não é o currículo e em se tratando do ensino médio especificamente nós percebemos na BNCC que ela veio numa organização campo competência e habilidade diferente do ensino fundamental que já vieram os campos ou as práticas de linguagem que também vieram ali estabelecidas as habilidades e os objetos de conhecimento já vieram ali propostos né para o ensino médio não houve essa proposição isso fica a cargo das redes definirem os objetos de conhecimento a partir dos seus referenciais curriculares então eu penso que o referencial curricular de um território é o que vai nortear o ensino nesse território seja para a educação pública né no nosso caso a estadual seja para a a questão federal ou a questão privada né as escolas privadas também se enquadram e voltando a essa pergunta do Jason nós tínhamos alguns estudos já avançados com relação aos multiletramentos aos letramentos né tive uma passagem pela pelo ensino fundamental nos iniciais o que me me deu esse contato com esse conceito de alfabetização de letramentos estudos da Magda Soares então eu era muito envolvida com as questões do PNAIC e isso me deu uma carga de um conhecimento inicial para aqui nesse momento chegar na questão dos multiletramentos e a dificuldade é entender primeiramente o conceito e o como colocar isso em prática na sala de aula nós entendemos aqui enquanto equipe que o processo formativo ele vai ser um divisor de águas para o nosso professor nós já temos essas experiências de agora algumas necessidades o professor ele precisou se reinventar aqui no Amazonas não foi diferente nossos professores se reinventaram foram lá deram um show mantiveram deram continuidade às aprendizagens dos estudantes uns com mais intensidade outros com menos intensidade mas todos dentro daquilo que era possível fazer o fizeram mas agora é como fazer com que todos nós professores de língua portuguesa do estado do Amazonas os que estão na capital e os que estão nos municípios mais distantes da capital do estado como se apropriar disso para levar ao nosso estudante e aí a gente tem também um desafio que é um dos maiores penso eu é a gente ter essas escolas todas elas com os aparatos tecnológicos todas elas com um acesso à internet todas elas com todos os aparatos para que dê condições desse professor realizar o seu trabalho eu penso que e aí voltando para as questões de algumas discussões que a gente tem participado ainda precisamos de uma política de estado não do estado do Amazonas mas no estado na ação brasileira para que a gente consiga ter realmente essa educação pública de qualidade pela qual a gente tem buscado a gente tem lutado a gente tem escritos sobre isso reflexões acerca disso então a gente precisa dessa política mesmo presente a nível de nação para que isso seja possível de ser realizado em toda a nação brasileira Obrigada Sirleia vou repassar a segunda pergunta para ver se nós conseguimos fechar com todos com todos e todas que participaram aqui do chat a segunda seria de Kelly Santos ela pergunta sobre a questão sociocultural se trabalhar com alunos de periferia então se usar letras de funk rap ou qualquer outra mídia que remédia a acontecimentos que os odeiam no dia a dia se seria isso se isso seria mais eficaz a seu Kelly Santos pergunta se o uso das letras de funk rap em outra mídia que remédia a esse acontecimento que rodeia alunos da periferia se seria mais eficaz dentro dessa perspectiva de discussão da BNCC eu acredito que já buscando um pouco as palavras do Paulo Freire se nós partirmos do contexto do aluno para ele vai ser mais fácil e falando se tratando de multiletramentos que não é uma perspectiva paulo freiriana mas é uma perspectiva de que para a gente realmente consolidar esse letramento ideológico a gente precisa trazer esse contexto sociocultural para as nossas atividades trazer essa prática de linguagem na qual o estudante está envolvido para dentro da sala de aula obviamente que eu preciso ter uma análise prévia do que que eu estou trazendo para dentro da minha sala de aula mas eu preciso trazer o que partir de um ensino daquilo que eles conhecem então se essa é a realidade vamos tentar trazer essa realidade obviamente com uma análise prévia obviamente buscando aquelas aquelas músicas que a gente sabe que o funk por si só ele tem alguns momentos de uso de palavras de baixo calão então eu preciso saber abordar isso dentro da minha sala de aula para que eu consiga também garantir essa prática sociocultural e consiga partir de uma linguagem sociocultural que ele já está lá envolvido que ele já tem um conhecimento inicial sem esquecer obviamente que eu penso que a base coloca também isso para a gente sem eu esquecer do letramento vernacular não é que eu defendo o letramento vernacular mas isso está né está posto está prescrito então a gente precisa fazer uma inter-relação entre esses dois momentos e sempre partir do contexto sociocultural embora o Brian Street ele defenda muito mais o letramento ideológico do que o letramento autônomo obrigada eu acho que a cadência das perguntas vão se complementando mesmo porque a terceira de Maria Inês Farias de Oliveira né que você fala assim que o professor ele demanda do professor uma leitura prévia uma preparação essa leitura crítica né antes da implementação de um trabalho de um planejamento de sala de aula pelo que eu entendi de sua explanação agora e aí a Maria Inês Farias de Oliveira ela pergunta né é preciso repensar a formação inicial do professor né sobre multiletramento né e assim utilizar na sala de aulas práticas de linguagem para desenvolver habilidades e competências para a vida cotidiana do aluno certamente Maria Inês muito obrigada pela pela pergunta né que eu já penso que poderia ser uma afirmação né da sua parte uma afirmação da minha parte também eu acho que de todos nós que pensamos educação é necessário a gente ter essa discussão junto às universidades por conta da questão dessa formação inicial né eu também tenho atuado em anos anteriores no programa de formação para professores e eu tenho desenvolvido alguns projetos voltados a essa questão dos letramentos e multiletramentos na sala de aula com profissionais que não são da área de letras eram profissionais da turma de geografia mas eu fui ministra para uma disciplina referente à língua portuguesa e como um projeto mesmo de trabalho apliquei uma proposição voltada aos multiletramentos inserindo esses profissionais nessa discussão nessa ideia do que é o letramento do que é um multiletramento de como é que eu posso fazer isso e pensar também que todos nós professores somos responsáveis pelo ensino da leitura e da escrita dentro do nosso componente também não só o professor de língua portuguesa não está restrito ao profissional de língua portuguesa e agora como a BNCC principalmente no ensino médio ela vem muito organizada nessa questão das áreas do conhecimento nessa proposição interdisciplinar transdisciplinar é o momento de nós repensarmos isso desde a formação inicial e também na formação continuada sem dúvida obrigada obrigada nós temos duas perguntas da Eliane Oliveira que são duas perguntas que fazem pontos teóricas uma primeira ela pergunta a noção de campo na BNCC além de se aproximar da disfera de Bactina teria relação com a proposta do Burdi de campo como um espaço simbólico de lutas e legitimações aí eu já vou fazer uma outra da Eliane também ela participou com duas perguntas e ambas são teóricas na última pergunta ela questiona essa diferença entre práticas de letramentos e eventos de letramentos aí se você puder à medida que for falar do campo para Bourdier pela noção de habitus se for o caso fala também um pouquinho sobre eventos e práticas de letramentos o que você achar pertinente para a discussão agora obrigada obrigada então assim a gente tem eu tenho algumas leituras não tenho um aprofundamento muito teórico mas no livro da Jaquerine Barbosa com a Roxane Rojo Letramentos Múltiplos Escola e Inclusão Social e tem o outro da Multimodalidade esses são livros principalmente da Multimodalidade ele vem trazendo uma discussão dessa esfera essa discussão sobre o conceito de esfera no âmbito da teoria bactiniana e também essa diferença então ela traz aproximações e diferenças entre um e outro ambos eles falam de esfera de campo de atuação eles têm uma relação mínima mas também eles têm alguns distanciamentos para ficar claro aqui na minha fala a gente trouxe essa perspectiva muito mais bactiniana que é onde a gente tem um aprofundamento teórico maior eu confesso que com relação a Bourdieu eu não tenho esse aprofundamento eu tenho essa passagem pelo livro da Jaquerine Barbosa da Roxane que foi o meu primeiro contato com a teoria dele mas ele tem algumas aproximações e com relação a eventos de letramento e prática de letramento o evento de letramento são as situações que acontecem e a prática é quando é a consolidação do ato então eu tenho ali um evento de letramento uma situação de comunicação e quando eu estou lá e consolido o discurso consolido a situação eu tenho essa prática de letramento então o evento seriam as situações e a prática é a consolidação do ato do contexto da conversa do discurso do enunciado se eu for para a perspectiva bactiniana Obrigada Cisley Nádia Silveira ela pergunta por que você usa o termo se apropriar então por que você está usando o termo se apropriar se você vê o aluno como um produtor autor de seus conhecimentos à medida que eles constroem suas visões noções sobre o que estão aprendendo e a partir do seu fazer então por que esse uso do termo apropriação Isso o apropriar a gente vem trazendo um termo bem presente na BNCC então os textos introdutórios eles trazem muito esse termo e a gente a partir dos estudos das leituras a gente vai se apropriando do termo embora a nossa crença seja mesmo nesse aluno que produz nesse aluno que constrói isso não invalida a nossa crença teórica a nossa decisão teórica a nossa abordagem teórica que a gente decide para conduzir os escritos para conduzir as produções a próxima pergunta são muitas tá eu estou fazendo aqui uma seleção Kelly Santos ela perguntou se usar o meio social do aluno como base de conhecimento para então partir para outras culturas atende a base nacional como curricular Silvia fala um pouquinho sobre isso por favor a gente percebe na análise das habilidades que foi o nosso ponto de análise que as habilidades elas perpassam elas saem dessa perspectiva mais do contexto sociocultural embora isso seja bem fragilizado vamos lá na BNCC a gente sente um pouco dessa falta dessa questão do multiculturalismo no currículo aqui que nós estivemos à frente da escrita nós tentamos deixar isso mais evidente seja numa um aprofundamento de discussão nos textos introdutórios do nosso referencial seja na decisão de colocar alguns objetos de conhecimento mais voltados para a questão das culturas locais e aí nós aqui optamos pela cultura local pela nossa cultura amazonense mas a gente sem dúvida atende então eu preciso trazer inserir esse contexto sociocultural do estudante na minha rotina pedagógica na minha prática docente para que esse estudante ele também se reconheça como tal reconheça essa sua cultura reconheça a sua atividade reconheça essa prática de linguagem como algo comum no cotidiano dele e a partir disso ele consiga ser esse produtor de sentidos de linguagens enfim antes de passar para antes de passar para a próxima pergunta eu vou ler alguns dos comentários tá Nádia ela colocou palestra muito enriquecedora pois trata-se de uma temática que precisa ser bastante discutida seu conhecimento e a partilha conosco foi valiosa preciso ainda aprender muito eu ratifico todas as palavras da professora Nádia aqui Kátia diz parabéns muito necessário nesse estudo Danúbia faz uma pergunta eu faço já Antônio Carlos diz parabéns excelente contribuição vou utilizar muito dessa explanação em meus estudos e aí eu também digo isso se ler aprendi muito aqui hoje eu acho que a cada momento em que a gente discute o BNCC a gente aprende um pouco mais e esse é um movimento com a base nacional como um curricular e a minha pergunta final vai ser nesse sentido eu quero fazer uma pergunta para você porque aqui me segurando para não ser agora a Urineide diz parabéns excelentes explicações Isabela também dá os parabéns então muita gente aqui Rosana Portela excelente palestra então muita gente parabenizando e eu já também a parabenizo esse leio muito bom poder contar com o seu conhecimento aqui compartilhado e com a sua possibilidade de dialogar e trazer de um modo assim bastante metódico sistemático de uma maneira muito objetiva foi muito bom participar aqui contigo hoje uma pergunta de Camila qual a sua visão sobre as relações semióticas o que você pode falar um pouquinho sobre essas relações semióticas e a BNCC bem Camila obrigada pela pergunta a questão semiótica também é um ponto que a própria BNCC vem trazendo até por propor esses conceitos dos multiletramentos essas relações multissemióticas elas estão ali envolvidas e a minha visão é que as relações multissemióticas ou semióticas elas são extremamente necessárias então hoje nós temos uma diversidade de linguagens que circula e que toda essa linguagem que está ali circulando ela auxilia ela contribui para um sentido do texto e se eu não compreendo essas relações semióticas independente da teoria aqui eu não vou me ater a teoria semiótica se é perspectiva francesa se não é mas assim compreender essas relações semióticas já desde o ensino fundamental como está sendo proposto na BNCC até o ensino médio e aí a gente tem também um ponto de atenção que é uma prática de linguagem nominada análise linguística e semiótica na BNCC então a gente tem alguns estudos que estão trazendo algumas críticas para esse eixo porque nesse aqui para mim travou um pouco né Tassiana como você parou também eu imagino que foi para nós vamos esperar um pouquinho essa atualização e vamos esperar um pouquinho o retorno da professora eu quero agradecer a participação de todos e de todas aqui no chat por favor assinem a lista né tem um linkzinho que Jason disponibilizou aqui no chat então cliquem no link assinem essa lista de presença assim nós poderemos né posteriormente repassar os certificados quero agradecer a Mariana Lima Lilian Soares Fernando Ribeiro Claudenir Ferreira né que expressam os parabéns a professora agora eu acho que a Cirlei de fato né caiu né saiu da da tela vamos esperar um pouco e lembrando né que precisam assinar a lista de presença por gentileza qualquer dúvida coloque aqui no chat que a gente vai encaminhando vamos esperar um pouquinho se a gente não conseguiu retorno estamos próximos na finalização eu não sei se eu trouxe todas as questões né em algumas perguntas já relacionadas com as respostas e aí eu vou tentar buscar aqui se a professora voltar a tempo não vou adiantar pra gente não deixar a expectativa comentar um pouco eu acho que as perguntas que vocês fizeram foram perguntas que só trouxeram mais informações né e aprofundamento em alguns aspectos eu penso que muito da base nacional comum curricular nós vamos construir na coletividade a minha pergunta que ia fazer a professora né é sobre a formação de professores porque a todo momento em que escuto né competências e habilidades né formações que são esperadas ou práticas esperadas do aluno eu fico sempre pensando isso numa perspectiva especular do quanto isso né de espelho mesmo o quanto isso significa para a formação do professor né como trabalhar com a autonomia com o protagonismo do aluno se a gente não entender o professor com essa mesma autonomia com esse mesmo protagonismo aí eu já adiantando a pergunta que ia fazer a Cirlei né eu acho que ela não vai ela já me disse aqui que caiu que ela está tentando reconectar eu vou pedir um pouquinho pronto já retornando conosco já tinha dito aqui Cirlei que nós estávamos só há três quatro cinco minutinhos da finalização mas eu queria muito tê-la aqui conosco né para a gente fechar mesmo com certeza não vai não vai dar tempo de trazer todas as perguntas mas algumas elas foram trazidas ao longo né da sua própria fala e depois vai estar lá disponível a gente vai ter outras oportunidades de diálogo a minha pergunta que eu disse que ia fazer ao final né era para que você falasse um pouquinho sobre quais são as expectativas da formação do professor que precisa trabalhar com essa prática né com essa prática de intermediar você usou termos como intermediação né intermediar esse protagonismo e essa autonomia do aluno então como pensar um professor que também não tem essa autonomia e esse protagonismo né então como pensar essa formação para que isso seja desenvolvido cada vez mais ao longo que a gente implementa essa base nacional comum curricular ou a vivencia né nas escolas e aí você pode retomar por favor onde você estava e se puder fazer o link com isso se achar pertinente a pergunta aí você faz o link com essa questão tá bom obrigada exato eu falava das relações semióticas né certamente elas são interessantes e referia também as críticas ao eixo análise linguística e semiótica que está bastante presente como uma prática de linguagem ainda assim a questão semiótica ela é extremamente pertinente nesse contexto dos multiletramentos e no contexto de produção de linguagem já chegando ao seu questionamento professora Rita a gente percebe que vai ser um grande desafio é um grande desafio porque nós professores nós fomos formados pensando apenas o nosso componente e quando a gente se depara com essa questão de uma proposição de ensino que pensa a área que eu tenho habilidades objetos de conhecimento que perpassam uma área todos aqueles componentes da área eu tenho essa relação interdisciplinar muito mais presente eu preciso realmente repensar em o processo formativo de formação continuada aos nossos professores então esse vai ser um desafio penso eu que de todas as redes em especial a nossa no estado do Amazonas o nosso contexto é um contexto muito diverso nós temos questões contextuais que a gente pode dizer assim que podem interferir nesse processo de implementação então nós teremos que fazer propor formações extremamente sérias voltadas a essas novas proposições da BNCC não somente para a área de linguagem a gente está um pouco para o componente língua portuguesa mas um processo formativo que se amplia para todas as áreas de conhecimento onde a gente consiga realmente dialogar onde a gente consiga propor uma nova atuação propor que esse professor também aos poucos ele seja um professor protagonista nem sempre a gente tem esse profissional com esse protagonismo na docência e aí a gente precisa ter isso muito muito forte então é algo que a gente vai tentar buscar aqui na rede falando agora na nossa atuação enquanto partícipe de um processo de gestão que é o que nós estamos agora vamos tentar buscar essa formação iniciamos um processo formativo ainda tímido um pouco tímido mas já trazendo essas primeiras perspectivas com relação às mudanças do novo ensino médio essa questão de legislação e a nossa tendência a aprofundar isso para outras discussões outros processos formativos que abordem essas temáticas e para a língua portuguesa eu penso que essa questão dos multiletramentos é um ponto essencial para o processo formativo dos nossos professores muito obrigada professora Cirlei foi uma honra tê-la aqui conosco você quer falar suas palavras finais gostaria gostaria de agradecer ao grupo ao grupo GDA que gentilmente me aceitou para fazer parte do grupo de pesquisa ainda no início desse ano muito obrigada obrigada professora Rita obrigada as colegas Taciana Meire que estiveram conosco esta manhã ao Jason que nos auxiliou a nossa equipe de apoio que ficou à frente da organização a Cristiane a Josiane a Denise a todos os membros do grupo GDA agradeço também aos colegas pesquisadores aos colegas professores aos colegas estudantes que estão conosco nesta manhã foi um prazer tê-los conosco é um prazer dialogar com vocês eu vou certamente ainda ficar devendo a resposta a algumas perguntas mas fica para futuros diálogos a nossa ideia é a gente continuar dialogando nesse sentido é um diálogo que enriquece muito é um diálogo que vocês estão em um outro estado tem uma vivência eu estou em um outro local de fala também tenho outra vivência e isso vai enriquecendo a nossa prática pedagógica vai enriquecendo o nosso repensar de currículo o nosso repensar de processo de implementação da BNCC e eu penso que assim a gente vai se tornando vai ficando mais forte vai conseguindo implementar com mais claro não com menos dificuldade mas com um pouco mais de segurança agradeço a todos agradeço pelo convite um grande abraço e estou assim ansiosa aguardando um evento presencial do GEDEAL para que eu esteja com todos vocês para que eu possa cumprimentá-los e cumprimentá-las também então é um desejo que vai ficar aí para os próximos momentos se tudo der certo brevemente nós poderemos ter algum evento dessa natureza de maneira presencial e eu farei questão de ir e me encontrar com todos os colegas do grupo forte abraço Obrigada Cirlei parece que nós combinamos porque eu ia finalizar trazendo a notícia que o nosso encontro nacional de linguística aplicada ele está no forno então em 2022 pois é em 2022 no final do ano para o mês de setembro nós temos a proposta do Enala é o segundo Enala o encontro nacional de linguística aplicada convido a todos convido a todas a participarem e conhecerem um pouquinho desse evento no Instagram do grupo GEDEAL no site do GEDEAL no site do GEDEAL vocês encontram informações sobre o Enala que ocorreu em 2019 né então esse Enala ele proporcionou alguns produtos acadêmicos como dois livros né um livro de resumo anais então as pesquisas estão lá registradas convido a todos e a todas para conhecerem e convido né a participarem da próxima edição que como você Cirlei espero que seja presencial a Rosana que partiu Enala 2022 verdade gente obrigado esse grupo maravilhoso a Cirlei citou alguns aqui né que estão aqui por trás né que estão nos bastidores muito obrigada as intérpretes que tiveram aqui conosco Tassiana Mery obrigada Jason por todo o apoio aqui né Cristiane Lilian Kátia né aqui conosco Rosana que acabou de participar também Denise Joseana espero que não tenha esquecido ninguém desse grupo menorzinho então é Jason Enala o primeiro foi épico muito obrigada Cirlei com certeza você estará conosco né talvez numa mesa sobre a BNCC já trazendo essas experiências né desse início de implementação podemos dizer assim início de implementação em 2022 podemos sim pois é beijão pra vocês gente muito obrigada pela participação até a próxima lá Obrigada.